Ah, ah, de prefeito bom, esse é diferente, esse faz Ah, ah, de eu quero ele de novo, porque eu quero mais Ah, ah, de prefeito bom, esse é diferente, esse faz Ah, ah, de eu quero ele de novo, porque eu quero mais Onde milhões de pensamentos, tem milhões de sonoridades Onde é possível viver o frio, viver o calor da fraternidade Aqui o tempo sempre muda, está sempre em atividade É o tempo que faz seguir em frente e olhar de frente a verdade Pode correr, 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 Bolsonaro vai vencer 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 A pedra agrada está desesperada, mas são eles que fizeram essa robalheira danada Porque a vergonha é lavar, já teve salão, é dinheiro na cueca, na meia e no malatão Pode correr, 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 Bolsonaro vai vencer Pode correr, 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 Bolsonaro vai vencer A frente no caminho certo, o poder é do povo, unidos de paz A frente eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A frente eu vou, 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 Tchau, tchau.